Música 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 Beleza galera De volta com o LP de Resident Evil 4 Parte 24 O outro vídeo foi um pouco rápido até Confesso Mas esse aqui vai me dar um pouquinho mais de trabalho Que chegaremos na parte É Qual parte mesmo? Aqui atravessaremos para a próxima parte do castelo E teremos que enfrentar aqueles cavaleiros que saem praga da cabeça né Enfim é muito chatinha aquela parte Espero que eu não morra dessa vez Música E vamos pegar aqui alguns itens Opa esse quadro aqui Tem dinheiro pra mim Música 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 Espera Espera Agora vamos empurrar esses pedestais, de modo que eles fiquem alinhados aqui, ai os quatro estarão no pedestal só pra abrir a porta, ativando em um só todos, vai abrir essa porta. Rapidamente chegando aqui, já atira nesses dispositivos, e o outro, e o outro, pronto, ele vai parar. Vamos seguir por aqui, corra o mais rápido que puder, a apoia da Ashley vai ficar parada, né, vai vir um triturador de Ashley ali, mais fácil estar usando um rifle, né, pra vocês que sabem, acho que vou usar a TMP, eu não to enxergando nada, parabéns, eu não to enxergando nada, vai triturar a menina ai, toma, vamo vamo menina, sai dai, bala de rifle, aqui tem um um triturador de xadrez, adição de Red Bull, Velvet Blue, uma coisa legal, aqui tem, o a cálice da rainha e vamos voltar pra onde viemos e agora vamos pegar o do rei que é mais complicado, bem mais sem dúvida não, vamos pegar essa flecha aqui que ela vai ser o meu trunfo pegar algumas joias aqui pra dar dinheiro Purple Gant, quer dizer Green Gant pra completar a mascara e dar um bom dinheiro Spino acredito 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 que não não tem mais dinheiro aqui eu podia jurar que da pra ir pra fora em alguma dessas janelas mas eu não lembro eu não sei se é lá em cima eu acho que é lá em cima só beleza então deixa pra lá deixa quieto, deixa quieto colocar da rainha aqui pronto depois é só colocar do rei enquanto não temos e agora vamos pra aquela parte chata né espero não perder sangue mas antes vamos pegar alguma coisa aqui de vesgueira vou pra munição mais munição cara você deixou tudo isso de presente pra mim isso é muito bom não é possível tem até mais nada aqui me dá dinheiro ai rapaz dá uma coisa ai vamos vender tudo agora pra ganhar um bom dinheiro começando pela Spino começando pela Spino e a Loot Blue isso aqui dá pra combinar pendante dos eliminados ele é a Chess Board perai eu não combinei ainda a masca agora sim ah rapaz agora sim vinte mil a masca hehehehe setenta e nove mil vou tonar principalmente o meu rifle que tá muito podre a minha TMP vai ficar com Firepower no máximo ah tô sem dinheiro mas que bosta então vou poder escolher um ou capacidade ou reload speed a minha 12 não a 12 não dá a minha 12 até que tá bem tonada a red 9 acho que Find Speed acho que Find Speed não precisa muito não Broken Blutterfly por enquanto vou deixar ela de lado Rift a TMP Rift a TMP r exclusiva e essa é leitura a 24 a 24 a 36 piano Vamos lá então Tem essa erva amarela aqui Deve ter dinheiro Spina Tá falando de Luceiras Vamos seguir pra próxima parte Vou ter que desviar disso aqui E apoia fica na frente Ó, fica aí Você só vai fazer me atrapalhar Não, ainda não vou pegar não Eu vou pegar isso aqui Hummm É, é isso aí Vou pegar, vai fechar as portas É bom ser ficar lá ali Porque a última vez que eu vim aqui Eu trouxe você E me atrapalhou e muito Vamos lá, vamos lá Tem que ser rápido Vamos lá, vamos lá Opa, sai o bichinho rapaz Doze A doze é muito lenta rapaz É mais fácil pra atirar com o rifle Pronto Ô le Quer ir com a doze? Vamos com a doze Eu tô aqui rapaz Aqui ó Eu tô aqui bicho Não tá me vendo não Só vai gastar bala com a doze 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 Pernambuco Um rifle Tem que pegar uma rifle Vai trocar, vai trocar Errei não Mas vai trocar Opa! Eu não tinha visto você, meu querido Desculpa aí Pera aí Não perdi tanto sangue Dá pra aguentar mais um morrinho aí Pronto, já era Opa, cuidado aí O mais longe possível, mirar e pô Opa, opa Vamos aí, momento certo, momento certo Momento certo Calma Mirar e... Errei Caralho, tá osso, hein? Tô gastando bala tua Vamos acabar logo com isso Fleche Ah, a flecha era o meu triunfo Beleza Seis mil e quinhentos Seis mil e quinhentos, opa Deu pra recuperar legal a grana Ok Bora, apoia Palome Vamos embora E agora é só colocar o cálice do rei lá E pronto Terminaremos essa parte Deixa eu só ver o que eu posso Melhorar aqui Comprar, né Vamos ver Terminaremos essa Spinal aqui TMP, rifle Beleza, TMP Vamos pra 150 balas Que o bicho pega Depois eu vou ter que aumentar o Firepower dela O que mais dá pra fazer? É, mais nada A Broken Blotify é muito, muito cara É, eu podia comprar Uma Mind Throw É, pior que eu tenho espaço É, agora esquece de colocar duas bazookas aqui Que não vai ter nem chance É, mas tudo bem Não tem importância Então é isso, galera Vou salvando por aqui E aguardo vocês na próxima parte Beleza? Então, fui! Tchau, tchau Tchau Tchau.